Olha o que eu sei dessa vida, eu não te quero mais Você pisou na bola, agora quer que eu vou atrás Segue sua vida, vê se me deixe faz rolar Uma outra mulher que dá carinho e muito mais Ah não é os divulgações? Divulga os garotos aí, véi Oh, garotos tropical Eu vou largar você e você vai sofrer Eu cansei de tolerar a parigagem de você Você não quer nada sério, quer viver de curtição Amor de periguete pra mim não rola não Vai ter recaída, eu sei que vou sofrer Mas se Deus quiser eu vou me livrar de você Amor igual o seu, não quero nunca mais Eu for ser dessa vida, mulher, deixa eu em paz Não adianta chorar, nem insiste em me ligar Porque do meu WhatsApp eu vou até te bloquear Essa mina é pegada, é pior do que chulé Sai da minha cola, mina, sai do meu pé Olha o que eu for ser dessa vida, eu não te quero mais Você pisou na bola, agora quer que eu vou atrás Segue sua vida, vê se me deixe paz ou arrumar Outra mulher que dá carinho e muito mais Rapaz, que mina chulé essa, viu? Sai da minha cola, te quero mais, véi Respeita os caras, véi Eu vou largar com você e você vai sofrer Eu cansei de tolerar a parigagem de você Você não quer nada sério, quer viver de curtição Amor de periguete pra mim não rola não Vai ter recaída, eu sei que vou sofrer Mas se Deus quiser eu vou me livrar de você Amor igual o seu, não quero nunca mais Eu for ser dessa vida, mulher, deixa eu em paz Não adianta chorar, nem insiste em me ligar Porque do meu WhatsApp eu vou até te bloquear Essa mina é pegada, é piado que chulé Sai da minha cola, mina, sai do meu pé Olha o que eu for ser dessa vida, eu não te quero mais Você pisou na bola, agora quer que eu vou atrás Segue sua vida, vê se me deixe em paz Ou arrumar outra mulher que dá carinho e muito mais Emanuela voltou, Emanuela voltou Emanuela voltou, Emanuela voltou Pra buscar teu amor Garotos Tropical Garotos Tropical Respeita os caras Não aguentou a saudade O mundo girou e se arrependeu Mas meu coração é covarde Mais uma vez te perdoou Vou te dar mais uma chance Não me engane de novo De novo Aproveite cada minuto e cada segundo Comigo Comigo Vou te dar mais uma chance Não me engane de novo De novo Aproveite cada minuto e cada segundo Comigo Comigo Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Pra buscar teu amor E pra cantar comigo Ele O Zéu Marques Valeu, Viano Soares O Zéu Marques E Garoço Tropical Falando de amor Não aguento Não aguento a saudade O mundo girou e se arrependeu Mas meu coração é covarde Mais uma vez te perdoou Vou te dar mais uma chance Não me engane de novo De novo De novo Aproveite cada minuto e cada segundo Comigo 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 Vou te dar mais uma chance Não me engane de novo De novo De novo Aproveite cada minuto e cada segundo Comigo Comigo Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Pra buscar teu amor Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Pra buscar teu amor Sucesso garotos É show! Oh, 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 oh Garotos Tropical Fazendo te amor Respeita os caras Ela partiu Da minha vida Ela me pensou Perdi mais Se arrepender Vai ser tarde Pra ela voltar atrás Cada um vai seguir seu caminho Mulher, eu não te quero mais Você vacilou E acabou perdendo O meu amor não vai ter mais Tá filando E você rodou Sou eu que não te quero mais Pode sofrer Pode chorar Sua jura de amor Não dá pra acreditar Seu amor é só ilusão Você só destruiu meu coração Lejando em braços Feridos do peito Amor igual o seu Nunca vai ser perfeito Melhor sozinho Do que viver contigo Viver com você é meu maior contigo Agora é tarde Bye bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Agora é tarde Bye bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Bora balançar Foi eu que criei viu Mas não conta pra ninguém não Ha 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 Alô Dori Show Produções Bota pra tocar meu brother Ela partiu da minha vida Ela me fez sofrer demais Se arrepender Se arrepender Vai ser tarde Pra ela voltar atrás Cada um vai seguir seu caminho Mulher eu não te quero mais Você vacilou e acabou perdendo O meu amor não vai ter mais A pilantou e você rodou Sou eu que não te quero mais Pode sofrer, pode chorar Sua jura de amor não dá pra acreditar O seu amor é só ilusão Você só destruiu meu coração Deixando em pedaços Perito do peito Amor igual o seu nunca vai ser perfeito Vai dar sozinho Porque viver contigo Viver com você é meu maior nativo Agora é tarde Bye bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Agora é tarde Bye bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Garoto tropical aí ó Também fala de amor Foi eu que criei viu Volta pra ninguém não Garotos tropical Volume 4 Respeitos caras Nunca te vi Mas eu sinto Mas eu sinto Que o amor da minha vida é você Do jeito de falar Me encanta Me faz delirar Do jeito de falar Me encanta Me faz delirar Espero que um dia Espero que um dia Eu possa te ver E contar os meus segredos pra você Poder acordar Do teu lado E um beijo molhado E um beijo molhado De amor Poder acordar Do teu lado E um beijo molhado De amor Nunca te vi Mas eu sinto Que o amor da minha vida é você Do jeito de falar Me encanta Me encanta Me faz delirar O jeito de falar Me faz delirar Me faz delirar Espero que um dia Eu possa te ver Eu possa te ver E contar os meus segredos Pra você Poder acordar Do teu lado E um beijo molhado De amor Poder acordar Do teu lado E um beijo molhado De amor Porra E um beijo molhado Garotos Tropicano Respeita os caras Eita 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 Carraça 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 Seu tá aqui comigo Deixa eu te contar Minha história A minha mulher Me deixou E de casa Foi embora Com o guarda-roupa Ela deixou Um álbum só de foto dela Com a linda história de amor Que aconteceu Entre eu e ela Será que ela fez isso comigo? Eu não consigo acreditar Carraça Trago tua garrafa Bora beber e conversar Fica sem o amor Tela Eu sei que não vou suportar Carraça Bora beber comigo Até o dia clarear Ana Cláudia Ana Cláudia Vem me dar o seu amor Não me faça chorar Ana Cláudia Ana Cláudia O garçom já me pediu Pra me sair do bar Ana Cláudia Ana Cláudia Vem me dar o seu amor Não me faça chorar Ana Cláudia Ana Cláudia O garçom já me pediu Pra me sair do bar Bora cantar Ana Cláudia Ana Cláudia O garçom já me pediu Pra me sair do bar Ana Cláudia Ana Cláudia Vem me dar o seu amor Não me faça chorar Ei, tchau Aqui também que sente o meu filho Guitarra e a vela lascada, hein Lá, se senta aqui comigo Deixa eu te contar a minha história A minha mulher me deixou E de casa foi embora No guarda-roupa ela deixou Um álbum só de foto dela Um além da história de amor Que aconteceu entre eu e ela Será que ela fez isso comigo? Eu não consigo acreditar Garçom, trago outra garrafa Bora beber e conversar Fica sem o amor dela Eu sei que não vou suportar Garçom, bora beber comigo Até o dia clarear Ana Cláudia Ana Cláudia Vem me dar o seu amor Não me faça chorar Ana Cláudia Ana Cláudia O garçom já me pediu Pra me sair do bar Ana Cláudia Ana Cláudia Vem me dar o seu amor Não me faça chorar Ana Cláudia Ana Cláudia O garçom já me pediu Pra me sair do bar Bora cantar Ana Cláudia Ana Cláudia Vem me dar o seu amor Não me faça chorar Ana Cláudia Ana Cláudia O garçom já me pediu Pra me sair do bar Eita, vai me sair do bar Vai me sair do bar Alô, viu, bateria, produções O potência do Tocantins Joga no seu canal e vai, ó Garotos Tropical, respeita os caras Porra, Garotos Tropical, respeita os caras Eita, fala meu parceiro Cléberton Castro Tira os olhos dessa vizinha, meu filho A vizinha lá de casa, deu bola pra mim Não sei como é que eu faço, mas eu vou dar um jeito Ela sabe que eu sou casado e tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa, fica piscando pra mim A vizinha lá de casa, deu bola pra mim Não sei como é que eu faço, mas eu vou dar um jeito Ela sabe que eu sou casado e tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa, fica piscando pra mim A vizinha é linda, é o avião Parece até a trilha de televisão Eu vou dar um jeitinho de pegar o zap dela Pra gente marcar pra mim, matar o desejo dela A vizinha é doida, parada e eu sou perigoso Dá nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida, parada e eu sou perigoso Dá nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida, parada e eu sou perigoso Dá nada, se eu te pegar, cê vai gostar, eu só tenho medo de você apaixonar Garotos Tropical Respeita os caras A vizinha lá de casa, deu bola pra mim Não sei como é que eu faço, mas eu vou dar um jeito Ela sabe que eu sou casado e tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa, fica piscando pra mim A vizinha lá de casa, deu bola pra mim Não sei como é que eu faço, mas eu vou dar um jeito Ela sabe que eu sou casado e tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa, fica piscando pra mim A vizinha é linda, é o avião, parece até a trilha de televisão Eu vou dar um jeito de pegar o zap dela Pra gente marcar pra mim, pra todos vejo dela A vizinha é doida, tarada, e eu sou perigoso Dá nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida, tarada, e eu sou perigoso Dá nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida, tarada E eu sou perigoso, danada Se eu te pegar, você vai gostar Eu só tenho medo de você me apaixonar Aplausos! Toma cuidado com sua mulher aí, viu? Porque eu sou só filho! Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Porra! Garotos Tropical! Respeita os caras, né? Pararim, me pedi aqui pra parar ouvir o som Aquela música que representava a gente Você não sai da minha mente Lembrei de quando conheci-te no colegial Você toda princesa parecia um anjo Eu me apaixonei Por quê? Você não me quer mais Eu sempre te amei Se eu não fui capaz de te fazer feliz Por quê? Você não me quer mais Eu sempre te amei Se eu não fui capaz de ter uma explicação Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Porra! Garotos Tropical! Respeita os caras, né? Por quê? Você não me quer mais Eu sempre te amei Se eu não fui capaz de te fazer feliz Por quê? Você não me quer mais Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu sempre te amei Se eu não fui capaz de ter uma explicação Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil tirar você da minha cabeça Aham! 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 Garotos Tropical Volume 4 Respeita os caras, velho Alô, Robson Lopes Bora cantar, velho Ixi, demorou que almoçou Estamos chegando, hein E tá chegando, sucesso novo Garotos Tropical na parada de novo Arrasta a multidão, aonde a gente passa Os garotos manda bem, o som da gente amassa E tá chegando, sucesso novo Garotos Tropical na parada de novo Arrasta a multidão, aonde a gente passa Os garotos manda bem, o som da gente amassa Apeite o play, deixa o som tocar Descrever novo na parada pro povo escutar Mete o dedo, o safoneiro toca sem parar Toca porra, pra esse povo até o sol raiar Apeite o play, deixa o som tocar Descrever novo na parada pro povo escutar Mete o dedo, o safoneiro toca sem parar Toca porra, pra esse povo até o sol raiar É dois pra lá, dois pra cá Os meninos de arrasta a multidão, aonde a gente passa É dois pra lá, dois pra cá Descrever novo na parada pro povo escutar É dois pra lá, dois pra cá Os meninos de arrasta a multidão, a gente passa E tá chegando sucesso novo Garotos tropical na parada de novo Arrasta a multidão, aonde a gente passa Os garotos manda bem, o som da gente é massa E tá chegando sucesso novo Garotos tropical na parada de novo Arrasta a multidão, aonde a gente passa Os garotos manda bem, o som da gente é massa Apeite o play, deixa o som tocar Descrever novo na parada pro povo escutar Mete o dedo, safoneiro, toca sem parar Toca porra, pra esse povo até o sol raiar Apeite o play, deixa o som tocar Descrever novo na parada pro povo escutar Mete o dedo, safoneiro, toca sem parar Toca porra, pra esse povo até o sol raiar É dois pra lá, dois pra cá Os meninos de arrasta a multidão, a gente passa É dois pra lá, dois pra cá Descrever novo na parada, o povo quer dançar É dois pra lá, dois pra cá Os meninos de arrasta a multidão, a gente passa É dois pra lá, dois pra cá Descrever novo na parada, o povo quer dançar Amante ou marido Você tem que resolver Só fica comigo Pode esquecer Porra, garotos tropical Respeita os caras Que papéis Que eu sou mais um Eu não mereço Sofrer assim Meu amor não é capim Pra você pisar assim Eu não vou mais insistir Em alguém tão falso assim Quem papense Que papense Que já me esqueceu Que o seu amor Não é mais eu Não é mais eu Garotos tropical Respeita os caras Que papense Que papense Que papense Que papense E eu sou mais um Eu não mereço Sofrer assim Meu amor não é capim Meu amor não é capim Pra você pisar assim Eu não vou mais insistir Eu não vou mais insistir Em alguém tão falso assim Quem papense Que papense Que papense Que já me esqueceu Que seu amor Não é mais eu Que papo esse, que já me esqueceu Que o seu amor, não é mais eu Que papo esse, que já me esqueceu 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 Um dia eu sentado no lugar E de repente apareceu A garota dos meus sonhos Foi naquela hora Que eu me apaixonei por ela Foi naquele instante Que o amor nasceu dentro de mim Verônica Um dia eu sentado no lugar E de repente apareceu A garota dos meus sonhos Foi naquela hora Que eu me apaixonei por ela Foi naquele instante Que o amor nasceu dentro de mim Verônica Sinto vontade de poder Compartilhar o nosso amor Nosso amor Compartilhar o nosso amor Bora Vem dançar Vem dançar E vem custir Vamos! Essa é apaixonada de nós viu É pra arrebentar os corações apaixonados Alô moçada de Arraias, Tocantins, olha nós aí ó Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Carotos Tropical, volume 4 Respeita os caras Na primeira vez que eu te vi Juro me apaixonei É minha princesa, minha Jasmine Você é tudo pra mim Na primeira vez que eu te vi Juro me apaixonei É minha princesa, minha Jasmine Você é tudo pra mim Queria um dia poder te ver Te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver E viver pra sempre com você Queria um dia poder te ver Te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver E viver pra sempre com você Você é tudo que eu mais queria És o anjo que cai do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Você é tudo que eu mais queria És o anjo que cai do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe tanto Eu te quero tanto Sem você não sei viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe tanto Eu te quero tanto Sem você não sei viver Você é tudo que eu mais queria És o anjo que cai do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Você é tudo que eu mais queria Você é tudo que eu mais queria És o anjo que cai do céu É o anjo que cai do céu É o anjo que cai do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe tanto Eu te quero tanto Sem você não sei viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe tanto Eu te quero tanto Sem você não sei viver Garotos Tropical Volume 4 Respeita os caras Você não quis me ver Pediu pra mim esquecer Um grande amor E viver é impossível desfazer Me diz aí, como é que faz Se em você eu tenho a minha paz Me diz aí, como é que faz E sem você eu perco a minha paz Me diz por que Que você não me quer Me diz por que Que você não quer ser Minha mulher Me diz por que Que você Não me quer Me diz por que Que você não quer ser Minha mulher Você não quis Me ver Me ver Pediu pra mim Esquecer Um grande amor Que vivi É impossível Desfazer Me diz aí Como é que faz Como é que faz Se em você eu tenho a minha paz Me diz aí Como é que faz E sem você eu perco a minha paz Me diz por que Que você Não me quer Me diz por que Que você Não me quer Me diz por que Que você Não quer ser Minha mulher Música Respeitos Tropical, volume 4, respeitos caras Música Fui no forró do interior, conheci uma morena que me encantou Seus olhos adiante de uma cinderela, apaixone nela e chamem de amor Fui no forró do interior, conheci uma morena que me encantou Seus olhos adiante de uma cinderela, apaixone nela e chamem de amor Menina do interior, tu és tão bela meu amor Menina do interior, você é uma flor, você é uma flor Menina do interior, tu és tão bela meu amor Menina do interior, você é uma flor, você é uma flor Quando te vi, me apaixonei A mais bela que já vi, quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim Quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim Foi no forró do interior, conheci uma morena que me encantou Seus olhos adiante de uma cinderela, apaixone nela e chamem de amor Foi no forró do interior, conheci uma morena que me apaixone nela e chamem de amor Menina do interior, tu és tão bela meu amor Menina do interior, você é uma flor Menina do interior, tu és tão bela meu amor Menina do interior, você é uma flor, você é uma flor Quando te vi, me apaixonei A mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim Quando te vi, me apaixonei A mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim Agorrolou-me do peão e deixou o Gabi bater Ninguém escuta essa lapada de forró só que cê vê Ninguém fica parado, pois escuta o que é bom Os garotos tá chegando Com seu novo som Bora balançar Garotos Tropical Colombo 5 Respeita os caras Aqui o negócio é bom Aqui o negócio é bom, é bom demais Aumenta o volume, escuta os outros rapaz Consulta comentado em todo lugar Até na periferia E os mano parou pra escutar Deixou de ouvir o rap E papo de forró É os garotos com certeza M.O. Todo mundo dança Arrocha o nó Isso aqui que é lapada de forró É dois pra lá, dois pra cá Vem com os garotos, vamos bota pra quebrar A treta é doida Embaçada Se liga só Sente sobre essa lampada Eita pisadão Doideira O povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão Bom demais Se liga só No novo som dos rapaz Eita pisadão Doideira O povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão Bom demais Se liga só No novo som dos rapaz E os teclados Carlos André Muito boa, dois Oh, 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 oh Garotos Tropical Aqui o negócio é bom É bom demais Aumenta o volume Escute o som do rapaz O som tá comentado Em todo lugar Até na periferia Os mano parou pra escutar Deixou de ouvir o rap Pra que forró É os garotos com certeza M.O. Todo mundo dança Arrocha o nó O som aqui Que é lafada De vovó É dois pra lá Dois pra cá Vem com os garotos Vamo bota Pra quebrar A treta é doida Embaçada Se liga só Se liga só Se liga só Lafada Eita pisadão Doideira O povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão Bom demais Se liga só No novo som dos rapaz Eita pisadão Doideira O povo grita Pede a noite inteira Eita pisadão Bom demais Se liga só No novo som dos rapaz Eita Eita Ao som dos G70 Bora tocar Bora tocar Bora tocar Forró A galera se anima Quando escuta o batidão Pancada envolvente Só não dança Quem não quer A batida dos 70 Já tremeu até os pés Bora tocar Bora tocar Forró A galera se anima Quando escuta o batidão A pancada envolvente Só não dança Só não dança Quem não quer A batida dos 70 Já tremeu até os pés Se liga em meu truta No papo Que eu vou mandar Nesse som é diferente Você pode copiar Só lapada de forró Pra galera dançar Ao som dos G70 O poeirão vai levantar Minha mãe me falou Que meu avô dizia Que não gosta de forró Tá perdendo que é melhor Nós balançou Só que nós não caiu Olha nós de novo Pra todo o Brasil O povo dança Arrocha o nó Respeita os cara Que nós é melhor Nós balançou Só que nós não caiu Olha nós de volta Pra todo o Brasil O povo dança Arrocha o nó Respeita os cara Porque nós é melhor Garotos Tropical Respeita os cara véi Estúdios Com mix gravações Tamo junto meu brother Se liga aí meu truta No papo que eu vou mandar Nosso som é de primeira Você pode copiar Só lapada de forró Pra galera dançar Ao som dos G70 O poeirão vai levantar Minha mãe me contou Que meu avô dizia Que não gosta de forró Tá perdendo que é melhor Nós balançou Só que nós não caiu Olha nós de novo Pra todo o Brasil O povo dança Arrocha o nó Respeita os cara Que nós é melhor Nós balançou Só que nós não caiu Olha nós de volta Pra todo o Brasil O povo dança Arrocha o nó Respeita os cara Porque nós é melhor Nós tropica mas não cai É isso ai viu Respeita os cara véi Alô meu parceiro Jota lá em Taguatinga Tão que eu diz Porró garotos top demais hein Música Música Música